Tá piscando? Tá piscando ou tá gravando? Fala rapaziada do meu canal, hoje é especial do carnaval, viu? Olha como é que nós tá O bagulho agora vai ficar doido Fala rapaziada do meu canal E aí rapaziada, se gostar aí, deixa nos comentários Olha o Gagai da Fã, 160 E Rodrigo do Grau aí Canão Cerrado também, a mais de mil Salve, salve rapaziada É nóis, viu? Grau e corte É com o leozinho do toque, tá ligado, né? A mais de mil E aí, o que vocês acharam da ideia do cano cerrado? Se gostou aí, deixa aí nos comentários Dá alguma ideia Alguma ideia aí de vídeo Ideia no Wi-Fi Ah, eu acho que não dá nem pra vocês me ouvirem direito, né? Fazer um vídeo aqui rapidinho Só Faz um tempo aí também que eu tô sem vídeo, rapaziada Porque a correria aqui do dia a dia Não tá ajudando muito Mas logo logo eu tô botando vídeo pra vocês aí Assim que der Vamos ver se dá pra tirar as mãos Ó Nós tá como, família? Sem as mãos A mais de mil Cagaço no negócio Cagaço 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 A mais de mil Vuma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí família carai Sem a tampa e sem as mãos porra E o progresso só vai aumentando Fala família Aí ó, vou encerrar o vídeo aí Mostrar pra vocês como é que ficou a burrinha Não tinha mostrado ainda pra vocês Pra não sair errado Pra tá sem as asas E aqui tá chovendo Aí Motor da hora suja Logo mais vou fazer um vídeo melhorzinho aí pra vocês Com moto limpinha e tal Tamo junto família É isso aí Valeu, valeu Abraço Abraço Abraço